Para saber programar, você precisa saber inglês também? Ok, então é o seguinte, para começar a programar, não é obrigatório saber inglês. Mas assim, é altamente desejável, tá? Então, se fosse a declaração de vaga, é aquele requisito desejável, mas não obrigatório. Por que que saber o inglês é importante, apesar de não ser obrigatório? Então, primeiro que, se você for ver o Python, quando a gente fala, é como se você estivesse falando numa língua normal, essa língua é o inglês, não vai ser em português. Então, você já vai se deparar com as chamadas palavras-chave, são palavras reservadas pela linguagem que possuem uma função específica, como death, with, for. Então, se você já conhece o inglês, isso vai te facilitar também a aprender a linguagem em si, porque as palavras reservadas estão escritas em inglês. As bibliotecas embutidas com as suas respectivas funções estão escritas em inglês. Por exemplo, ordenar com sorte e o sorted, embaralhar com shuffle. Então, assim, se você souber o inglês, vai te facilitar, já é um primeiro ponto. Vai te facilitar ali de entender a linguagem em si. O outro ponto é que é o seguinte, o grande material que sai técnico e quentinho na hora vai ser, em geral, inglês. A produção de muita tecnologia é feita, mesmo em mercados em que, em um país em que não se fala inglês, mas como a linguagem, de fato, do mundo, e aí do mundo para qualquer coisa hoje, feito em negócio, até a moeda, dólar, é a base para todas as outras, né? Então, como a língua é utilizada, de fato, para tecnologia, para negócio e entre outras tantas, quando alguém vai pensar em fazer uma tecnologia e desenvolver uma nova biblioteca, o que ele vai pensar? Se ele pretende, se ele está visando o mundo, ele vai escrever todo o material em inglês. Tanto o código-fonte, quanto também a documentação. Então, se você não sabe o inglês, você fica à mercê de alguém traduzir para você. E aí, vai ter um lag, né? Sai a tecnologia, até que aquilo crie tração. Aqui dentro, por exemplo, do Brasil. Crie tração, para ter alguém que entenda do inglês, vai ler aquilo e ele vai traduzir para você. Então, alguns termos podem se perder nas traduções, o que é muito comum, principalmente quando é traduzido o livro. Não é um... tem até uma revisão técnica, mas imagina quanto custaria um técnico bom fazendo revisão de livro. Você vai investir essa grana para fazer isso? Potencialmente, não. Então, vai vir alguém que sabe só... que é só um tradutor, e só, eu estou dizendo, porque não sabe programar, só um. Mas só um tradutor que não sabe que, por exemplo, existem termos que não são traduzidos, que a gente fala do jeito que eles são, como, por exemplo, framework back-end. Não tenho... eu não conheço uma tradução que é back-end. Back-end. É, isso. E framework. Framework back-end, front-end, stack. Então, existem termos que não são traduzíveis. A gente tem dificuldade. Às vezes, a tradução nem é conhecida, se você for falar no contexto dos devs. Então, se você não sabe o inglês, você vai ficar sempre à mercê dessa tradução de conteúdo. Então, não é necessário. Tem muita gente lá no Python Pro, no curso, que não sabe o inglês, mas sempre que entra perguntando se é necessário, eu digo, olha, não é necessário. Você pode começar a aprender o inglês, tá? Por fora, você vai... Começa a aprender em paralelo, se quiser, junto aqui com a programação, porque você vai conseguir programar. E, juntando ainda mais um elemento, que aí bota o temperinho sempre, o temperinho do DevPro, que tem a visão no quê? Visão no negócio, visão também em dinheiro, visão em geral, valor. A gente está num mundo agora altamente globalizado. E agora, ainda com pandemia, está todo mundo em casa. Então, você está trabalhando de casa? O que te impediria de trabalhar para os Estados Unidos, ganhando em dólar? Ou trabalhar para uma Inglaterra, ganhando em Libra? Então, não tem amigos nossos aí que estavam fazendo uma grana danada só pela diferença de câmbio. Quer dizer, desvalorizou aqui o real, quando um real bateu cinco reais, tinha amigo nosso que estava ganhando de quinze a quarenta mil por mês. Por quê? Porque saber o inglês também te abre as portas do mundo. E isso, inclusive, é uma pergunta que às vezes vem muito lá também, né? Ah, na minha cidade não tem vaga. Eu falo, pô, você está preocupado com morar na sua cidade. Ou com vaga. Isso, se tem internet, o mundo é o seu playground. Pode ser que, de início, você tenha que fazer um sacrifício de ir para uma cidade em que tenha mais vagas. Mas se você souber o inglês, está faltando gente. E onde é que você vê isso? Teve aquela iniciativa, não sei se era o Code.org, que é aquela iniciativa em que várias celebridades falando que Codá era legal nos Estados Unidos. Até o presidente Obama, na época, falando que Codá era bacana, mostrando com as crianças. Por quê? Porque eles entendem que esse é o futuro, né? E que Codá gera muito dinheiro. Só pegar ações em bolsa. Quem são as top hoje? Vocês estão conectadas com tecnologias. Pegaria as top 10. E a top 1, se você quiser pegar, que é emblemático, está lá a Apple. Quer dizer, trabalha com tecnologia. Então, eles sabem que produção de tecnologia gera riqueza. Não é à toa que eles estão pedindo, né? Ou seja, se não houvesse o visto H1B1 para trabalhar nos Estados Unidos, a tecnologia já tinha morrido lá nos Estados Unidos. Porque tem uma galera muito grande de fora. Então, se você aprende o inglês, você está, você passa, para de olhar para a sua cidade, você para de olhar para o Brasil, você passa a olhar mundo. E olhar vagas do mundo inteiro. Tá certo? Trabalhando do conforto do celular, como os nossos amigos aí. Gente nossa que está trabalhando lá do... Gente nossa não, mas conhecido. Nossa que está trabalhando lá de Palmas, no Tocantins. É, quanto a isso, eu tenho, quanto a esse lance de trabalhar para fora, né? E de saber o nome inglês, eu tenho dois exemplos que são muito simbólicos, né? Primeiro, a gente tem um amigo nosso, que eu obviamente não vou citar o nome dele. A gente estava batendo um papo em, sei lá, acho que era dezembro, novembro de 2019. 2018, 2018, novembro de 2018. E a gente conversando, e a gente... Ele comentou comigo, não, eu estou tirando uns 30 mil, mais ou menos, trabalhando para fora, né? 30 mil, acho que 28, 30 mil, uma coisa assim por mês. E eu lembro que na época o câmbio estava a 3 reais. Agora estava a 3 reais. E... Porque eu fiz a conta na cabeça, né? Porque eu falei assim, caralho, mano, 30 mil. E aí ele, beleza, 30... Falei, porra, então ele está tirando uns 10 mil dólares por mês, né? Entre 8 e 10 mil dólares por mês. E esse meu amigo, nosso amigo, inclusive, o Renzo conhece também, ele continuou trabalhando e continuou crescendo na carreira, né? E hoje em dia eu me pergunto, né? Eu falo, porra, naquela época ele estava tirando uns 10 mil dólares por mês. Hoje, no mínimo, ele continua tirando esses 10 mil dólares, porque ele não trocou de emprego. Mas, muito provavelmente, ele está tirando mais, né? Sim, porque ele assumiu novas responsabilidades de lá para cá. Exato. E o dólar está batendo 5 reais, malandro. Então, você imagina que o cara está tirando os seus 50 mil reais por mês. Você entendeu? Obviamente que o dólar batendo 5 reais significa que a moeda está desvalorizada, né? Então, não é exatamente... Parei, né? Mas, porra, tirar 50 pau por mês hoje não seria uma má ideia, né? Deve estar no 0,01% da população brasileira. Sim, se não tiver em mais. Então, assim, esse é um ponto. E tem um outro amigo nosso também, que ele conseguiu um emprego fazendo tradução de documentação de inglês para português, sem saber falar inglês. Exatamente. E ele não fez isso porque ele queria, tal. Ele fazia porque ele gostava, porque ele queria contribuir, não porque ele queria arrumar um emprego, né? Mas, o que ele fazia? Ele ia lá na documentação, copiava, colava no Google Translate, lia a resposta, colocava um contexto ali, né? Porque, às vezes, o Google Translate vem meio... O texto vem meio burro. E fazia um comit na documentação. Então, assim, o cara conseguiu um emprego na gringa sem saber falar inglês, né? Obviamente que ele sabia alguma coisa e tal, mas ele não sabia o suficiente para conseguir ler com solidez, né? Com garantia. E ele ia lá, jogava no Google Translate e voltava, né? Então, o Lucas Coelho deixou um comentário aqui do Google Translate, é isso, né? Então, só que, beleza. Tudo isso feito, vamos ao puxão de orelha. 2020, você não sabe falar inglês, meu amigo? Assim, quando a gente fala não sabe falar inglês, você não precisa falar bem, tal. Malandro, se eu começar a falar aqui, o meu inglês é macarrônico. Eu vou mandar um nós vai, nós foi, inglês, entendeu? Quando a gente fala de não saber falar, é não saber se comunicar, você entendeu? Não precisa ter o inglês. Você precisa se fazer entendido e... Entender. Isso, principalmente entender também, né? Seja texto falado, texto ou fala, né? Ou áudio. Enfim, comunicação de uma forma geral, né? E, cara, dá pra você ir treinando no dia a dia, entendeu? Se você assiste uma série por dia, coloca... Primeiro passo, tira a série do dublado, coloca a série em inglês com legenda em português. Porque seu cérebro vai começar a maquinar, né? Ele vai começar a associar, sem querer, ele começa a associar aqui. Quando o cara fala, ai, a legenda vem escrito eu, né? Então, já começa a associação. O próximo passo, tira a legenda em português e coloca a legenda em inglês. Depois de um tempo, tira a legenda e só ouve, entendeu? Então, assim, como programação tem que praticar todo dia, né? Tem que executar todo dia. O inglês é a mesma coisa, né? Exatamente. Tchau, gente.